Não pode gritar com um ônibus em movimento! Droga! Estamos em Twin Peaks, não é? Com certeza. Já vimos o bastante? Já. Vamos. E você acha isso aqui, normal? Olha que esse sonho é meu, e eu faço o que eu quiser! O sonho pode ser seu, mas as regras são minhas! Vai em frente. Coloque... Está aí seu sangue.